Horizontes da mente. Existe um dito popular que acentua, com propriedade, mente sã, corpo são. Verdadeiramente, apoiamos essa assertiva por se fundamentar, com todos os rigores, na lei da justiça e do amor. O homem de amanhã, juntamente com o progresso, apresentar-nos aos novos horizontes da mente, reconhecendo nela o energismo divino, de onde programa todo o comando para o corpo físico e todo o equilíbrio para os centros de força, encravados no corpo espiritual. A auto-educação da mente é como portas que se abrem ensejando a alma esperanças indescritíveis. O complexo humano é cópia perfeita do universo, obedecendo as mesmas leis de acordo com a sua estrutura, função e tarefa perante a vida. O espírito nunca sentirá paz na consciência, enquanto desconhecer a si mesmo, o que, de certa forma, é Deus frente a frente convidando-o para as belezas da vida. A argamassa fisiológica se apoia em uma rede de glândulas, principalmente as de secreção interna, que, por vias diretas, enriquecem o sangue de vitalidade, para que o espírito encarnado encontre a harpa afinada, no sentido de dedilhá-la com desembaraço, e, como maestro, harmonize todos os órgãos em uma só dimensão de ideal, com variados tons, para que a sinfonia orgânica alcance a plenitude do equilíbrio e da paz. Contudo, os astros endócrinos nos céus da forma física têm profundas ligações com os chakras desenvolvidos no corpo espiritual, de alta função divina e terrena, pois eles são como duplicatas das sete glândulas de maior responsabilidade no corpo, e a mente representa o comandante, o chefe no topo da cruz humana, pousada como pássaro celestial no maior computador do mundo, o cérebro, distribuindo ordens, analisando conceitos, ampliando e estimulando a química orgânica, encorajando altos interesses pelo progresso e por meios ainda desconhecidos da Terra, eternizando as leis de Deus, nos escaninhos do próprio ser. Eis que os horizontes da mente são inconcebíveis por enquanto, perdendo-se na noite dos séculos e milênios, apoiando-se no grande ser que denominamos Deus. A disfunção do mundo glandular provocará em vós inúmeras enfermidades que a medicina, até hoje, procura debelar com poucos resultados, e estes quase sempre nas pautas da transitoriedade. A ciência do futuro, no que diz respeito à saúde do corpo físico, está marcada para uma radical transformação de conceitos, de ética profissional e de diretrizes, no tocante aos métodos para os tratamentos. Surge um novo sol na psiquiatria, com uma profusão de remodelações, tendo na mente a responsável direta por todas as enfermidades, o germe de todos os desequilíbrios do vaso físico. O problema fundamental, em primeiro plano, vai ser educar e depois instruir os indivíduos sobre como usar a faculdade de pensar, a maior força de todos os planos da existência. O medo em demasia, abaixa a vibração do energismo espiritual, retarda os centros de força e desequilibra a função glandular, que projeta veneno de todas as espécies no sistema nervoso e alcança todo o mundo celular. A ordem para a química do metabolismo é igualmente deturpada. A coragem com excesso que sai das linhas da fraternidade também é responsável por distúrbios maléficos ao organismo e, nesta sequência, poderemos enumerar a maledicência, a vingança, o orgulho, a dúvida, a infidelidade, a maldade, o ciúme, etc. Por isso colocamos o Cristo como o sol das nossas vidas. Encontraremos no Evangelho os métodos mais simples e os meios mais fáceis, preceitos que nos levarão à verdadeira saúde do corpo e da alma. Já presenciamos pessoas melhorarem muito de saúde pela concessão de um simples perdão. Vamos condicionar a nossa mente a bons pensamentos para que estes tomem formas e levem a vitalidade a todo o organismo, sem queima do divino que nos liberta, revigorando todas as nossas atitudes no bem. Pensar e falar sempre na saúde. Pensar e comentar assuntos de alegria pura. O humorismo sadio é portador de esperanças e de paz. As boas maneiras, a decência, a cordialidade, o equilíbrio das emoções, tudo isto são toques de compensação funcional do corpo, que nascem na mente, passam pelos centros de força, ganhando amplitude nas glândulas que fornecem vitalidade hormonal a todos os departamentos somáticos. A felicidade se inicia no pensamento. O trabalho é vosso. Começai e sereis ajudado por Deus. Agora, respire profundamente três vezes. Saiba que a respiração alimenta seu corpo a cada instante. Sem exprimir palavras, sinta alegria e gratidão por este momento. Sorria levemente e eleve sua vibração. Como você se sentiu durante este áudio? Gostaria de ter a continuidade das lições? Deixe seu comentário abaixo. Ele é muito valioso para nós. Ouça este áudio repetidas vezes para internalizar a lição. Seja paz e luz. Segbere-se a tabula, se despedida e também der relajou o que você forneceu e até a próxima. A CIDADE NO BRASIL